Olá, está no ar o Jornal Panorama que traz as notícias do Legislativo Estadual. Veja nossos destaques de hoje. Covid-19, deputados alertam a população para aumentar os cuidados a fim de evitar a doença. Colegiado de Saúde discute a situação dos pacientes com hemofilia. Vamos ver como foi o segundo dia de trabalhos da semana em plenário. A repórter Patrícia Bravin traz os detalhes para a gente. Na sessão desta terça-feira foi aprovada a indicação do deputado Márcio Garcia, governo do estado, que propõe a inclusão no currículo escolar do ensino médio da disciplina agricultura familiar. Na fase dos discursos, o deputado Sérgio Majeski voltou a destacar a preocupação com os novos casos de Covid-19 e faz apelo aos capixabas para que usem a máscara de forma adequada. É um tal de usar a máscara no queixo, é um tal de usar a máscara no pescoço, de não usar a máscara e por aí vai. Hoje pela manhã eu voltei a fazer atividade física na academia que eu frequento e eu falei com o proprietário, eu falei assim, olha só, isso não é normal. Tem um monte de gente aqui usando máscara no pescoço, usando máscara com o nariz de fora e não sei mais o que. Então assim, eu faço um apelo à população, àqueles que nos ouvem nesse momento, nós precisamos redobrar os cuidados higiênicos, higienizar a mão. A máscara é fundamental, não se tira a máscara em momento nenhum, a não ser a hora que você vai tomar água, a hora que você vai comer e dentro da sua casa. Fora isso, se você for no saguão do seu prédio, você deve usar a máscara. E nós não sabemos quando é que nós poderemos relaxar nesse sentido, quando é que a gente vai poder não precisar usar máscara o tempo inteiro. Não é neste momento de forma nenhuma. E esse aumento de casos, e eu que fui contrário a voltar às aulas normais, o aumento de casos, e eu já falei aqui e volto a falar, o aumento de casos de professores contaminados em várias escolas, no estado inteiro, está sendo muito significativo. O estado está preparado, está atento, abrindo leitos de UTI. Infelizmente não temos uma vacina, mas nós temos os procedimentos de prevenção, o uso da máscara, o distanciamento, o álcool em gel. E todo esse debate, ele precisa ser menor do que a preservação das vidas. Eu prezo pela preservação das vidas. Então tenhamos cuidado, o Covid-19 continua ceifando vidas, continua fazendo vítimas e estamos infelizmente longe ainda de uma vacina que possa realmente imunizar toda a população mundial. O mundo inteiro continua lutando contra o Covid-19. A campanha Novembro Azul, com a conscientização sobre a saúde do homem, também foi abordada em discursos durante a sessão desta terça-feira. A maioria dos homens acima de 50 anos, eles não fazem o exame preventivo de câncer de cósmica. É preciso fazer, porque 95% das pessoas que fazem o diagnóstico precoce tem cura. 5% vai morrer porque não fez a prevenção. O Novembro Azul é um meio mundialmente dedicado à prevenção do câncer de próstata e à conscientização sobre os cuidados com a saúde do homem. Seu objetivo é alertar as pessoas, especialmente os homens, sobre a prevenção e a importância do diagnóstico precoce da doença. Essas pessoas, mesmo sabendo da necessidade e da importância, nem todos vão ter acesso, que é uma coisa que eu clamo. No momento dessas campanhas, tem que mobilizar o pessoal para ajudar a atender todo mundo do Estado. Nós não podemos ficar desse jeito. O acesso é difícil, principalmente para aquelas pessoas que mais necessitam. para os pobres, aqueles que estão lá nos incôndios, são pessoas que têm uma dificuldade imensa de chegar ao sistema. Então, esse é um alerta que eu faço para a Secretaria de Saúde, porque nós estamos no mês da prevenção, mas não pode ficar só em comemoração, não. Nós temos que ter ação. Infelizmente, essas ações não estão sendo feitas de uma maneira objetiva e clara para que a população possa usufruir desses benefícios. Há a realidade das pessoas com a hemofilia, o tratamento oferecido pelo Estado e as dificuldades enfrentadas pelos pacientes do interior. Veja como foi a discussão na reunião do Colegiado de Saúde. A hemofilia é um distúrbio genético de coagulação do sangue que pode causar grandes sangramentos, até mesmo fatais. A doença foi tema de apresentação na reunião virtual da Comissão de Saúde. A diretoria da Associação dos Hemofílicos do Espírito Santo mostrou aos deputados a realidade das pessoas com a doença e as possibilidades de tratamento no Estado. O vice-presidente da associação, Francisco Careta, abordou uma situação que atrapalha muito a qualidade de vida dos hemofílicos. Os sangramentos internos são capazes de gerar deformações físicas que causam muitas dificuldades e dores aos pacientes. O simples fato da pessoa correr, o simples fato da pessoa subir uma escada, sentir uma leve torção, já vai romper vasos sanguíneos que são microscópicos, em que, em uma pessoa normal, esse rompimento dos vasos sanguíneos seriam imediatamente reparados pela coagulação do sangue. No entanto, como quem tem hemofilia, o sangue não coagula, qual vai ser a consequência? O sangue continua vazando dentro da articulação e, por consequência, a articulação fica repleta de sangue. É por isso que a gente tem esse joelho desse tamanho. É sangue. O sangue na articulação não é uma coisa natural. O sangue na articulação é tóxico. E o sangue começa a destruir a cartilagem. E, quando destrói a cartilagem, vai desenvolver um problema que alguns de nós conhecem, que é a famosa artrose. O tratamento para hemofilia é fornecido nos hemocentros estaduais. São cinco unidades no estado, em Vitória, Cachoeiro, Linhares, Colatina e São Mateus. O medicamento é fornecido gratuitamente, mas muitas pessoas que moram distante dos hemocentros têm dificuldade de acesso ao tratamento. Foi o que explicou a presidente da associação, Rosiane Pereira, que citou o exemplo de um paciente grave do interior do estado. A realidade do nosso paciente é que, quando ele vai sair de casa para buscar o fator, ele levanta de madrugada, às quatro da manhã, ele vai até o primeiro ponto de ônibus que fica próximo ao ABR, e dali ele vai pegar um ônibus às seis e meia da manhã, vai até a cidade de Nova Venecia, que ele vai gastar em torno de quase uma hora. Ele vai precisar de alguém para ficar na casa dessa pessoa até o horário dele pegar um próximo ônibus a São Mateus. Aí ele chega em São Mateus, ele vai para o hemocentro. Pega o fator, e aí a gente tem que lembrar que o fator, ele precisa estar em uma bolsa térmica, uma caixa de isopor, ou qualquer coisa que retenha a temperatura fria, que mantenha essa temperatura por até 12 horas. E aí ele vai voltar para Nova Venecia e vai ter que esperar um ônibus só no dia seguinte. Um paciente desse, ele vai ter dificuldade em adesão ao tratamento, em adesão à aproflaxia. Só que a gente tem que lembrar que ele também tem lesão. Essa lesão dificulta o deslocar, o andar, ficar por muito tempo sentado, porque ele é um dos pacientes que precisa de prótese. Os membros da Comissão de Saúde, deputados doutor Hércules e doutor Emílio Maméri, informaram aos convidados que vão marcar uma agenda com o secretário de Estado da Saúde, Inésio Fernandes, para tratar da situação dos hemofílicos. Eu e o doutor Emílio, depois, vão pedir uma audiência com o secretário de Saúde e vamos lá, eu gostaria de uma reunião presencial, para levar todas essas reivindicações de vocês. O que depender de nós aqui, nós já estamos providenciando. Desde cidade pública, da associação, essa questão do espaço, nós vamos pedir ao secretário. Durante a reunião, os parlamentares também aprovaram o mérito de três projetos de lei. Uma proposta do deputado Gandini autoriza a Cezã a conceder isenção ou redução das tarifas de água e esgoto dos imóveis atingidos por enchentes. Também do deputado Gandini, projeto que dispõe sobre a climatização adequada das salas de aula da rede pública de ensino. Os deputados ainda aprovaram a iniciativa do deputado Marcos Garcia, que obriga os bancos a utilizarem avisos sonoros, visando ao atendimento inclusivo das pessoas com deficiência visual. O deputado Enivaldo dos Anjos foi eleito prefeito de Barra de São Francisco ao conquistar 69,07% de preferência do eleitorado. Ele avaliou que a experiência dele, acumulada em décadas de vida pública, vai facilitar o trânsito junto aos poderes constituídos. O deputado também falou sobre os desafios na administração diante da pandemia e a responsabilidade com o cargo conquistado pelo voto popular. Nosso sentimento de responsabilidade total aumentou a nossa responsabilidade com relação ao pensamento da população. Essa votação significa uma resposta bem profunda, bem forte do que a população pensa e espera da nossa administração. E nós estamos já centrados, já conversei hoje com o prefeito Alencar Marim, estamos já montando uma equipe de transição para que a gente possa iniciar janeiro, já trabalhando, já lutando para fazer aquilo que a população tanto espera, daquilo que nós defendemos da nossa campanha, do nosso programa de governo. e nós vamos estar com certeza lutando para que isso possa acontecer. Já fomos executivos por quatro anos, temos uma boa experiência na área executiva, tivemos como secretário de Estado, tivemos dez anos no Tribunal de Contas, então acho que nós já estamos bem relacionados, bem já sabendo como é que é o processo e vamos aproveitar todas as opiniões, todas as ideias, todas as reclamações para estudá-las e tentar apresentar uma resposta positiva. A gente está vivendo uma experiência nova com relação a essa pandemia, com relação ao desaquecimento do comércio, as medidas que o governo federal tem tomado a nível de distribuição de recursos para a população tem ajudado a aquecer, nós estamos bem conscientes disso, vamos trabalhar com o pé no chão, vamos trabalhar com a economia, vendo a condição de manter a prefeitura com as devidas despesas de acordo com a receita, nós não vamos fazer despesa a mais do que a receita, vamos equilibrar as finanças, elas já estão bem equilibradas pelo prefeito Alencar, vamos manter o equilíbrio, vamos conseguir as certidões que nós precisamos, vamos trabalhar para quitar as dívidas restantes que tem para poder viabilizar as certidões, queremos ter o nome da prefeitura limpo na praça, pagar todo mundo que a prefeitura deve, dentro das condições financeiras, manter o funcionalismo em dia, manter os serviços essenciais em dia, e buscar no governo estadual recursos para fazer as obras que nós precisamos fazer. E o Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui, mas você pode se informar sobre as atividades do Legislativo, pelo portal e também pelas mídias sociais da casa. Obrigado pela sua companhia e continue ligado na programação da TV Assembleia, agora mais perto de você, pelo canal 3.2, aberto e digital. E o Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui,